Olá, gente! Fui ali na farmácia, ali porque é ali mesmo, é ali ó, na Rede Nova, tá vendo? Ó, a árvore tá na frente tampando o nome, mas é Rede Nova, certo? Tem tudo aqui perto. Fui ali comprar os meus remedinhos, né, que eu preciso e algumas coisas úteis, certo, gente? Algumas coisas, duas coisas. Eu vou falar aqui pra vocês, ó, o meu remédio da pressão mesmo, né? E eu vou falar pra vocês, gente, o único que deu certo comigo é esse aí e essa aqui é a minha carteira. Olha só o que eu faço, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí um momentinho. Aqui, ó, o que eu faço. Eu coloco aqui na carteira, tá vendo? A capinha aqui do remédio. Pra eu sempre lembrar que a Lozartran tem que ser a roxa, da caixinha roxa. Porque a outra não dá certo comigo. Mas essa daqui dá. E eu coloco até na carteira pra eu não esquecer. Que esse laboratório aqui é bom, entendesse? Aí é prático esse laboratório aqui, gente, ó. Tá vendo? Ótimo. Certo? E aí eu pego na promoção também porque ajuda bastante. E aí, gente, ó, eu compro na promoção. Ó, R$10,00 cada uma, gente. R$10,82 por R$10,00. Mas ela é mais cara, viu? Mas aí na promoção fica R$10,82 e eu pago R$10,00. E aí, gente, comprei esse aqui, ó. Passa no Big Brother. É ótimo. Espera aí. Esse aqui, ó. Esse above aqui, tá vendo? Gente, acho ótimo. E eu gosto do Candy. Tá vendo? Ó, nesse above aqui eu paguei... Ele que tá custando R$15,50, ganhou um desconto de R$2,50. Então ele saiu R$13,00. Ó. Essa marca aqui é ótima, gente, ó. A bove. Passa bastante no Big Brother Brasil, viu? E aí, gente, comprei uma coisa. E tá dando super certo aqui no meu cabelo. Que eu achava que não, mas é sim. Vou mostrar pra vocês. Óleo de ríssimo. É ríssimo? Não, ríssimo. Óleo de ríssimo, gente. Que é ó... Eu não quero focar direito. Foca a minha mão. Agora focou, ali, ó. Óleo de ríssimo, gente. E aí, custa um pouquinho caro. E ele não vem muito, não. Ele vem pouco. Mas dá pra você misturar, ó. 30 ml só. Mas eu gosto de usar ele assim. E eu achei que não. Mas ele tá ajudando a crescer meu cabelo, sim. Porque eu parei de usar. Meu cabelo parou de crescer. Então eu voltei de novo a usar. Certo? Essas aqui foram minhas comprinhas, gente. Da farmácia ali. Que custou... Que custou... Vou mostrar aqui pra vocês. Um momentinho. Ah, hoje não tá focando. Meu celular foca só quando ele quer. Vinte e oito reais e vinte centavos, gente. Eu dei vinte e nove reais. Ganhei oitenta ali de troco. Certo? Olha. Vinte e oito e vinte. Custou minhas comprinhas de farmácia, gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. E essa losartana aqui é a única que dá certo pra minha saúde, assim, sabe? A única que deu certo comigo, gente. É isso. Ótimo. Comprinhas certas.